E fala galera, beleza? Johnny aqui. E bora fazer outro teste aqui, agora numa máquina AMD. Um FX4300 com uma R7-240. Falam que placas AMD dá certo com processadores AMD, certo? Então vamos fazer o teste aqui, beleza? Vamos ver como é que fica. O teste aqui vai ser feito com 4GB de RAM, com 8GB de RAM e com 12GB de RAM, beleza? Tá aqui o processador, FX4300, aqui já tá o Paint de 12GB, quer dizer, de 8GB com 4GB, 4 Core e 4 Threads, beleza? Aqui tá o sistema aqui, Windows 10, blá 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 blá. E bora lá pros testes, beleza pessoal? E se gostarem do vídeo, já deixa o like aí, se inscreva no canal. E é nóis galera, tamo junto, valeu, eu fui! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.